olá pessoal bem vindo a mais um vídeo nosso canal hoje eu vou falar um pouco sobre alguns resíduos que são bem valiosos que a gente consegue encontrar bom ao longo da série de vídeos que eu vou fazendo aí vou falar na verdade eu vou falar só sobre esse aqui que é um resíduo da produção de cogumelos shimeji bom esse resíduo aqui é o grande um produtor de shimeji ele aqui na cidade ele não tem onde descartar então ele vem descartando eu peço ele traz aqui na propriedade gente eu acabo descartando aqui aqui tá o bolo de cogumelos shimeji né e qual que é a vantagem dele esse aqui é praticamente palha semidecomposta os fumes já fizeram a primeira decomposição então é palha semidecomposta tem um tratamento com cal para o ph e aqui tem uma bananeira que a gente plantou ela tá com o solo exposto vamos colocar aqui para cobrir o solo fazendo uma coroamento nela aqui eu acho até solo de sapato no sítico antigamente o pessoal não tinha coleta não levava lixo para lugar nenhum era eles enterravam né eu já tirei uns dois caminhão de lixo aqui mas é a história do brasil né como se formou a gente foi se formando olha que legal isso aqui dá um excelente cobertura para as bananeiras então bom resultado que vai encher de micro-organismo de de minhocas aqui embaixo vai segurar a água vai aumentar a absorção de água pela bananeira porque vai manter a área úmida então é muito bom muito bom mesmo quem tem alguma produção consegue isso aí na sua cidade ou mesmo produzir o shimeji e saber o que fazer com descarte a gente faz compostagem pode fazer se formar em humus mas eu tenho gostado muito sim de trabalhar com compostagem laminar por causa da baixa mão de obra e o bom resultado que dá no solo daqui um tempo eu vou mostrando como isso aqui vai se comportando fica a dica aí pessoal tem outros resíduos que são ótimos aí para a gente está utilizando na agricultura e a gente consegue de graça acaba até ajudando a empresa que está precisando fazer o descarte é bom sempre ficar atento vou fazer mais um segundo é o café de sombra e assim a gente vai adubando o nosso sistema agroflorestal valeu pessoal gostou da dica dá um like até o próximo vídeo valeu se inscreve no canal valeu se inscreve no canal valeu se inscreve no canal valeu se inscreve no canal